E aí, vira assim, daí, um pininho aqui, desse jeito. E aí, vira assim, agora vamos lá, a cabeça dele. E aí, vira assim, a parte aqui, meio que se encaixou, não tem encaixão, não encaixou, a parte aqui, vai mais pra cá, pra ver direito, a parte aqui tá meio solta, deixa assim mesmo, que carinha dá. Parafusca solta, encaixando aqui, essa parte aqui, é assim, vem encaixar aqui. Mas não quer encaixar, deixa aqui. E aí, vira assim, tem que encaixar. Deixa assim mesmo. Olha só, só que daí ele não encaixa. Não encaixa? É aqui, ó, que tem que encaixar, né? Aqui, ó. Não, aí tem que encaixar aqui. Aqui tem que encaixar aqui, ó. É, então, te vim, é. E aí, tem que encaixar. Encaixou? Tô com medo de quebrar, se não fosse. Não, deixa assim mesmo, senão vai quebrar. Não precisa encaixar tão bem encaixado, não. Aí. Tá, fora as outras peças. As portas, as portas tem que estar fechando. Essa porta de vista tá assim. No meio da... Peraí. Não é assim. Deixa eu ver lá. Então, deixa eu ver lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL